E aí galera! Voltei, vocês acharam que ia ficar longe de mim por mais tempo, mas não. Que susto! E aí galera! Mentira, parei, parei. E aí galera! Gente, ela voltou, né? Como vocês fazem na festa. Por quê? Porque o vídeo passado bombou. Mentira. Ela voltou por quê? Porque não tem nada pra fazer ela falar que posso ir gravar com você? Pode, pode sim, né? Deixei. Mentira! Enfim, estamos aqui hoje, amiga. Você nem sabe por quê, né? Faremos um desafio! Na verdade é um vídeo com três desafios. Sabe como funciona? Como? É que eu vou ligar pra algumas pessoas e a gente vai pedir uns desafios pra elas. Tá, a gente vai escolher as pessoas juntos? Não, no caso, o primeiro eu vou escolher. Que é o seu amor. O Livinho! É... não é ele, amiga. Não, não é o Livinho. Já que não tem o Livinho, vamos ligar pro Picon, né? E ele que vai falar o desafio, é isso? Uhum. Se ele atender, né? Porque... não quero falar. Arô, tudo bom? E aí? Tudo bem? Que grosso! É... olha só! A gente tá gravando, eu e a Gabi, e eu queria que você falasse um desafio pra gente. Desafio? É, é um desafio. Agora. Agora, fazer agora. Agora? É, ele tá gravando pra você. Você sabe... você sabe que o sonho da minha vida é me namorar você e o povo. Só que, tipo, eu quero ir só mesmo em não... não separar do jeito que é hoje em dia. Ah, do jeito que é hoje em dia! Quero sair com vocês juntos, quero... quero dormir com vocês juntos, pode ser você e você, na mesma camiseta. Oi! 40 graus em São Paulo. Como assim? As duas dentro da mesma camiseta? Sim. Aí a gente sai de montar, né? Tá, e a gente fica até o final do vídeo? É. Mas é o primeiro desafio ainda. Até a hora de dormir. Tá bom, então. Obrigada, viu, picô? Tem essa, dá pra regata. Melhor, amiga. Essa é muito fácil, não. Eu já separei outra, ó. Ai, não, gente. Mas como você vai fazer? Eu em que primeiro. Não, não. As duas juntas, amiga. Amiga é amiga? Amiga é amiga. Eu vou fazer o meu silicone. Eu vou fazer tirar a casa. Não vai me tentar tirar a casa. Zero. Vai, o próximo. Agora eu vou levar pra ligar. Pra Flavinha. Ela tem dois nomes. Ai, dá pra ser a pai em mim? Amiga, se uma cai, as duas caem. Flavinha. Oi, amiga. Oi, linda. Tudo bem? Eu também, amor. Oi, neném. Também. Olha quem tá aqui. Mas tá sem nada. Oi, neném. Quem é? A gente tá gravando pro meu canal. Lá tem puxa. Já tô esperando. Quê? Lá tem puxa. Já tô esperando. Já vem puxa mesmo. Você não tá entendendo o jeito que a gente tá aqui. Eu tô gravando, eu e a Gabi, pro meu canal. E aí, a gente ligou pro Picon. Ele desafiou a gente a entrar dentro de uma camiseta. Estamos as duas dentro de uma camiseta. Me ligamos. E agora a gente quer pôr lá pra você falar um desafio pra gente. Ai, meu Deus. Estamos com um... Ai, meu Deus. Quase derrubei aqui, Jesus. Eu tô com um braço todo aí. Hã? Um braço. Dá pra mexer o braço? A gente tem um braço de cada uma. Um braço, ó. Não, não. Eu acho que a esposa esquerda se ferrou, então. Porque eu vou pedir pra vocês passarem delineadores. Uma na outra. Meu Deus. A esposa é fechada. A Tatá se ferrou. Porque eu que tô com o braço esquerdo, ela vai ficar horrorosa. É delineador de olho fechado? Rola pra ter de olho fechado. Meu Deus. Tá bom, amiga. E o batom? E o batom pra fazer a boca da Kylie? Hã? O batom. Ah, pode ser o batom também. Pode? Não, vamos acrescentar o batom. Quero passar batom na Tatá. Ai, gente. Pode acrescentar o batom aí. Então fechou. Ai. Obrigada. Ai, fechou. Obrigada. Não, amiga. Você precisa me ajudar a sua boca. Eu vou mirar a boca primeiro. Pode ir. Pode ir. Fecha o olho. Ai. Espera aí. Calma aí. Fecha o olho de lá. Como é que bota isso? Assim, amiga. Amiga, sabe odiar o nele? Ela não sabe. Eu sei, mano. Em cima dos cílios. Vai. Você fez a minha sobrancelha, que eu senti, mano. O bagulho já não tá feita. A sobrancelha, você ainda vai passar mais coisa em cima. Foi lindo. Ai, tá muito perto. Ai. Pra Raquel. Mas se ela não estiver na praia, né? Eu já tinha me ligando aqui o negócio do silencioso. Hello, baby. Raquel, atende, querida. Oh, no. I don't believe it. You wanna kiss me? Oi, amiga. Bye, bye, bye. Oi, amiga. Tudo bom? Tudo e você? Tudo bem? Oi, Raquel. Oi, Timo. Oi, Timo. Tá na praia, passando bronzeador no popô, né? Eu tô com um popô bem negrinho. Adoro, popô negro. Amiga. A gente tá gravando pro meu canal. E aí, é um vídeo com três desafios. O primeiro, o Picô já deu. O que era pra gente ficar... Que maravilhoso. Dentro de uma camiseta, as duas. Na mesma camiseta. Sim, também. E aí, estamos assim, e agora a Flavinha... A Flavinha mandou a te fazer um delineado e passava tom de olho fechado. Então, estamos lindas. Essa noite é triste, hein? Já foi, já foi. Já foi, filha. Já foi? Já, gente, tá linda. Agora é hora do horror do Playcenter. Agora a gente quer pedir pra você um desafio. O que você faz? Fala aí pra gente fazer alguma coisa. Estamos com duas mãos apenas. Tá com a direita ou com a esquerda? A outra tá uma embaixo da outra, com suvaco suando. Eita, porra, que situação? Calma, calma. Eu quero pensar uma coisa boa, que cada uma ouça tão a mão. Eu já sei, já sei uma, sei uma. Ah. Cada uma tem que escovar o dente da outra. Ah! Ao mesmo tempo? Ao mesmo tempo. Ah, é menos pior do que... Do que... Você sabe se vai ser ao mesmo tempo ou não, mas eu tenho que escovar o dente aí uma da outra. Ai, meu Deus do céu. Tá bom, amiga. Vou usar as escovas de dente da Tata. Que criatividade dos miguxos, hein? Nossa, a gente ama vocês. Vamos sim, viu? Pinha, te liga. Hã? Vamos repensar dessa vez. Não vamos ligar pra eles nunca mais. Amiga, então vai. Olha só. Não cospe em mim. Tá. Eu não cospe em você. Cuidado. Faz assim, viu? Assim. Tô fazendo tudo junto. Você tá fudinho. Não tô, tá. Ari, o cara se curva lá no fundo, esse bichão. Nossa, o cara. Ai, o cara vai dar a fita. Não sei. Porque ele tá muito forte. Dá língua. Hum, o cara é muito gostosa. Cuida porca. Credo. Parece que eu tô vomitando. Vamos, vamos. Acabou, gente. Muito obrigada por tudo, tá? Se inscreve aqui, compartilha. Se inscreve, compartilha, dá um like. Segue a Gabi. Segue a Tatá, segue a Gabi. Segue nós. E se tiver mais ideia de algum vídeo junto, pode mandar pra nós. Manda por quê? Algum com álcool. Algum com álcool. Não choque. Isso. Manda que o HB a gente vai gravar. Tá? Que ele é mais verdadeiro ainda, viu? Aqui nos comentários. Porque nós falamos mesmo. Vocês viram lá no Eu Nunca, né? Lá no nosso canal. Vai no nosso canal, Baguri Cocô. Baguri Cocô, sério. Obrigada, beijo. Tiago, uma vera nessa pasta de dente, certo? Eu preciso. Ih, abre a porta aí. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Passa você primeiro. Vai você que tá na frente. Ah, meu dedo. Seu subado tá no meu. Para. Amiga. Amiga. Não, calma aí. Calma. Onde eu boto essa escova de dente? Foi aqui, ó. Aqui dentro, né? Tá nojento. E agora? Abaixa comigo, abaixa comigo, abaixa comigo. Pera aí. Lá, que eu arrisquei. É uma enxergadinha, né? Minha merece, não tá baba aí. Vamos tirar a blusa, pelo amor de Deus. Vamos, mas abaixa aqui comigo, rapidão. Eu saio primeira. Sai. Ai, mas vai sujar a blusa de batom. Nossa, mas calma aí. Vamos sair desse banheiro primeiro. Não, mas tira o sovaco da minha cara. Tira o sovaco da minha cara. Eu não tô com sovaco na cara dela. Amiga! Calma, mano. Meu brinco. Ah, eu já tô enforcando aqui. Chupa, picô. Eu nunca na minha vida fui tão humilhada nesse canal. Nunca. Eu nunca ensino.